Essas experiências são antecipadas por 20 anos de Ministério de Padre em Florianópolis, eu nunca seria bispo se eu não fosse alguém que tivesse essa experiência trabalhando exatamente no seminário, na formação dos seminaristas e nas férias eu era missionário. Trabalhei na Bahia, trabalhei no Acre, trabalhei em Mato Grosso e tudo isso foi me ajudando, então me preparando para um dia dizer um sim ao chamado então para Joinville. Joinville era uma diocese de um milhão de habitantes, muito grande. Aí criamos a diocese de Blumenau e de lá é que eu fui chamado então para Londrina. E depois vim então para aqui Aparecida e aqui estou já indo para o quinto ano. No início, claro, eu cheguei aqui em 2017, era o ano dos 300 anos e então ali foi todo o acolhimento da Rosa de Ouro que o Papa mandou, o acolhimento do cardeal Giovanni Batista Ré que veio de Roma, enfim, todas essas inaugurações, tudo isso foi muita novidade. No início, eu atendi muitas confissões aos sábados, isso me deu também uma experiência muito grande. E nós iniciamos a Escola de Maria, que não é a Academia Marial, é o ensino mariológico para o povo de Deus, isso antes das missas de sábado e do domingo, a gente tinha meia hora, Padre Aloysio me ajudou muito neste caminho. E agora a Escola de Maria já está na televisão, quer dizer, já ganhamos mais espaço para essa evangelização. Mas eu não vivo só para o santuário, eu tenho uma diocese. Antes de eu ser alguém lá no santuário, eu tenho aqui a diocese de Aparecida e nós estamos num caminho de criação de novas pastorais, do grande lema, vamos dizer assim, dos grupos bíblicos de reflexão, mandando padres estudar, valorizando nossos leigos, criando novas paróquias. Então, são dois trabalhos distintos, mas complementares. E agora a Escola de Maria já está na televisão,